Olha aí pessoal, olha, aqui é um biguá, um biguá, um biguá do bairro descraveçado. Tem um bairro que estava preso na linha. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, galera, ó. Salvando o peixinho. Olha aí. Tchau, tchau, tchau.